Estamos aqui no alto da montanha aqui em Garanhuns e eu, a namorada e o Tony Duran ali. Estamos passeando aqui, turistando, né? Hoje é dia de turistar. E olha, quem que é o Cicero, né, que apresenta? Oi, oi, tudo bom? Hoje no ar, de outra forma, né? Vamos entrar no ar aqui na 102.3, na rádio agora. Vai sair em forma de marimbonda? Em forma de marimbonda, olha tudo aqui, olha. Agora, olha que região bonita, olha. Vamos conhecer então, né? Rádio Marano, 102.3. Marano. Foi minha casa, né? Minha casa durante 36 anos e eu morei aqui durante 6 anos aqui na rádio. Morou aqui, é? Morei aqui dentro. Caramba, hein? 6 anos aqui. Mostra lá. Essa rádio, essa rádio, ela consegue chegar ao aeroporto de Rio Largo, lá em Maceió. Ela consegue chegar em próprio ar. Ela tem um alcance muito grande. Qual é a potência de saída aí? Aqui, 30 mil watts. 30 mil watts. Ela é a emissora mais potente do interior do estado de Pernambuco. Trae para nós essa satisfação de poder falar de rádio. Legal. Pois é. Garanhões, Tom Duran, mostrando aqui para a gente tudo. E é um grupo. É um grupo grande, com hospitais, né? Com outros segmentos também na cidade. Aqui a gente tem mais uma sala aqui. Aqui no passado era a discopéia, quando ficavam os discos, né? Ah! Nós descemos com ela, transformamos na sala de disco. Disco, né? Vocês passaram nessa época, né? Disco. Quem não passou, né? É um disco. É mesmo, né? É um DJ? É. Do interior. É um DJ? Vamos para a terra. Esse aqui é o nosso Marco Abreu. E o Jo e a Marisa, eles estão no ar agora também. Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Seja beleza. Está na luta aí. Deixa eu te mostrar aqui. Olha aí, gente. Informações. Recebendo aqui visitas do nosso estúdio. Está no ar mesmo. Aqui é outro estúdio. É um estúdio de gravação. Mas ele também pode se transformar no estúdio do ar, caso tê um problema. Entendi. Aqui seria o estúdio de entrevista, né? É aqui que você vai trabalhar daqui a pouco. É, eu vou trabalhar do outro lado. Você vai ficar aqui, sentado aqui para a gente conversar. Aí tem aquelas câmaras que transmitem para a internet, no aplicativo, também no site ou no canal do YouTube. Eu quero acompanhar. Eu vou procurar um site também para... Isso. Aí, basicamente isso. Então, o rádio é uma evolução muito grande ao longo dos anos. A gente se envolve também em muitas campanhas sociais que são importantes, né? Nada é por acaso nessa vida. Então, a gente pode contribuir com campanhas e pode criar atividades e atitudes que possam beneficiar a população. Essa é a grande missão do rádio, na verdade. É legal. Muito bom. Obrigado. Para nós é uma satisfação poder receber o joelho, né? Que é uma história viva, uma pessoa que eterniza os momentos dos aviadores. É uma grata satisfação. É um dia abençoado na vida. É mais um dia de presente que Deus nos deu. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele agora, expandindo ao pessoal da cidade de Garanhuns, em região, através das ondas da Maramba. Muito feliz. Vamos lá. Vamos.